Simpanista 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 E o que eu paro na minha arte e me fazia que tu me dejo Se empodiste, eu esti em gushona E o que eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço tu Se empodiste, eu te conheço, eu te conheço E o que as guarde, eu te conheço, eu te conheço Se empodiste, eu esti em gushão Mas é que é desloua, ser carista de poder. Ai, seu batista, é o destino puxada E agora, seu batista nasceu Se é batista, é o destino que se acordava Parece que é Lisboa, seu batista, é o rei